Música 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 Good vibe, now it's ego feeling sad Alone, that's what I'm feeling Não, 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 diga do dia, energize Si, si, aê porreco até ouê Amor, tu baveja e, já e Tu baveja e, ouê You guys get money, money Aí, mas se todo mundo é mudado Amor, tu baveja e, já e Mas se todo mundo é mudado Amor, tu baveja e, já e Aê Malaysia, aê Dubai, aê Miami Aê Koe, aê forever They wanna test the morning Because the blessing follow me Mami still, they pray for me And everything's gonna be alright Good vibe, now it's ego feel inside Alone, that's what I'm feeling No, 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 diga do dia, energize Si, si, aê porreco até ouê Amor, tu baveja e, já e Tu baveja e, ouê You guys get money, money I'm a sicko, no damn weather Or a milo, oh, 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 oh Washi she, oh, 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 oh Amono, oh, 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 oh Washi she, oh, oh, oh Washi she, oh, 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 oh You guys get money, money Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.